Farrapa Humano é um filme de 1946 dirigido por Billy Wilder e vencedor do Oscar em quatro categorias. O roteiro é uma adaptação do romance The Lost Weekend de Charles R. Jackson. Por sinal, originalmente o título do livro era para ser The Last Weekend, mas por causa de um erro gráfico acabou ficando The Lost Weekend. Billy Wilder descobriu esse livro por acaso enquanto viajava de trem de Nova York para Hollywood e parou numa estação para comprar alguma leitura para passar o tempo. Logo, ele percebeu que o livro seria a base ideal para o seu próximo filme. O diretor sentiu a necessidade de abordar o tema do alcoolismo para dar um chacoalhão no roteirista Raymond Chandler, um alcoólatra crônico, depois da traumática experiência de trabalharem juntos no clássico do pacto de sangue com Chandler bêbado o tempo todo. Na trama, um aspirante a escritor que está sofrido de bloqueio criativo se afunda na bebida por quatro dias depois de passar um fim de semana de abstinência alcoólica forçada, o The Lost Weekend do título original. Para viver o personagem protagonista, as primeiras opções foram os astros Cary Grant e José Ferrer. Até que, finalmente, depois da recusa de vários atores, os produtores acabaram decidindo que Ray Millen seria a escolha ideal e Billy Wilder acabou concordando. Devido ao tema espinhoso, a Paramount estava convencida de que, para vender o filme, o ideal seria que ele fosse estrelado por um ídolo das machinês, ou seja, daqueles filmes para toda a família. Próprio Ray Millen hesitou em aceitar o papel, uma vez que este filme já havia sido recusado por vários colegas seus. E os conselheiros do próprio estúdio avisaram a Millen que este filme marcaria o fim da carreira dele. Enfim, ele decidiu correr o risco, fez dieta rigorosa para perder peso e também a aparência saudável e chegou a passar uma noite internada no hospital para sentir os horrores da ala de alcoólatras. O laboratório foi tão pesado que ele fugiu usando o hobby do hospital e foi parado pela polícia que acreditava que ele era um paciente de verdade. Ao concluir o filme, Billy Wilder previu com confiança que Ray Millen ganharia o Oscar de melhor ator. E ele acertou. Sem falar que com este filme, ele entrou para a história como o primeiro ator a ganhar um prêmio no Festival de Cannes e também um Oscar pelo mesmo papel. E claro que a carreira dele não acabou. Oito anos depois, ele estrelou de esquema para matar, de Hitchcock, ao lado de Grace Kelly e seguiu atuando em filme de matinê até o fim da vida. E além de ganhar o Oscar de melhor filme, Farrapa Humano tornou Billy Wilder a primeira pessoa a ganhar o Oscar de melhor diretor e melhor roteiro pelo mesmo filme. Poucos filmes até hoje conseguiram ganhar essa trinca máxima na premiação. Enfim, Farrapa Humano é um espaço para você apreciar sem nenhuma moderação. E aí 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 E aí